Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da linda viva Cris Brown. Eu sou o Leandro Caffa e está no ar mais um Cris Brown Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Equilibral fazendo freestyle com meus inimigos. Veja a seguir. Se você ainda não deixa o like, deixa o like. Vamos passar o vídeo agora. Vamos. Novos vídeos do Filho Cris Brown. Conta a favor, meu Deus. Veja a seguir. Cris Brown simplesmente demais. Ele é bom em tudo. O cara é incrível. E aí, gostou de ver o Cris cantando? Deixe sua resposta em um comentário abaixo. Não deixe assim os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na São Tiburíze. Se você gostou do vídeo, já sabe. Aperta o botão em gostei e compartilhe as redes sociais. A final é grátis. Não vai te custar nada, nada, nada. Se você não é inscrito, está esperando o que? Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cris Brown. Os melhores conteúdos sobre a lenda do Cris Brown são aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na São Tiburíze. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nunca saber nem o mistério de Deus, mas cabe a nós fazer o melhor todos os dias. Nunca saber nem o mistério de Deus, mas cabe a nós fazer o melhor todos os dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho